Uma excelente opção pra você deixar o seu quarto muito mais gostoso, mais aconchegante com a linha de dormitórios George Nicole. Armários personalizados, quer dizer, a pessoa escolhe o acabamento, escolhe a cor também. Escolhe tudo o que ele quiser. E são quantos padrões hoje? 60 padrões de acabamento. São dormitórios muito bonitos e tem lançamentos pra você conferir também. Olha só, dormitório da linha Juvenil George Nicole. Tem escrivaninha, tem a cama, tem a mesinha, tem o criado, o armário. Gente, o preço de promoção especial dessa linha Juvenil é só pros meninos, né? É só pros meninos. A cama, o criado e esse armário aqui, o preço de promoção pra arrasar, qual é? Pra arrasar, 8 de 97. 8 pagamentos de 97 e ainda tem o edredom de brinde pros clientes chapitur, né? Chapitur, claro. Agora das meninas é o mesmo preço, olha só, cor de rosa ou outra cor, tem outras opções de cores também. Aí a cama, o criado e esse modelo de armário, tá? Preço também é o mesmo. O mesmo preço e o mesmo brinde, a colchinha. A colcha vai de brinde também. Olha que romântico esse dormitório. E tem a opção da escrivaninha, ou melhor, da penteadeira, de outros modelos de armários. Aqui você escolhe. E claro, dormitórios de casal com toda a linha italiana de ordem e coli. Uma beleza de acabamento. Os padrões a pessoa pode escolher. Pode escolher. Acabamento interno também. Por isso que são os armários personalizados. Armários personalizados de ordem e coli, todo branco. Ou você pode escolher também um outro modelo como esse aqui. Pode, pode escolher. Esse modelo também italiano, veneziano, modelo de armário muito bonito. Certo, que ele já mostrou pra você. Várias opções aqui. São mais de 60 modelos de armários. Os dormitórios personalizados de ordem e coli pra vocês. São várias lojas, viu gente? Tem no Tatuapé, tem na Teodoro, em São Bernardo, Praça da Árvore. Tem no Shopping Slar Center, Casa Imóvel, Interlar. Lógico, shopping com horário de shopping, né? Claro. E as outras lojas, de segunda a segunda? De segunda a segunda, sempre. Das nove até? Das nove até às 20 horas. Até às 20 horas. E pra qualquer informação, você liga no telefone 217-7000. Isto, não deixa de ligar. Armários personalizados de ordem e coli com muito lançamento. Tem mais lançamento que vem por aí. Não perca, hein? Vem. Armários personalizados de ordem e coli.